Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um episódio da série que eu estou trazendo semanalmente aqui no canal e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar a cena em inglês para você assistir, tentar compreender, não tem legenda, mas quando acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Ah, é melhor. Tire? Sim, um pouco. Ah, é quase 12h, vou trabalhar amanhã. Então, o que você achou? Você gostou? Sim, eu gostei. É um bom concerto, eu realmente gostei. Como você? Sim, eu também. Mas eu não gostei de todas as bandas. Não, eu não gostei. Eu não gostei da primeira banda muito. Muito? Eu achei que eles eram muito bom. Deixem? Mas todos os seus músculos eram o mesmo. Eles realmente tinham apenas uma música. Sim, mas a cantora era muito bom. Ela tem uma voz incrível. Sim, talvez. Mas eu só achei que eles eram um pouco boring. Eu não gostei dessa tipo de música pop. Bem, eles não são realmente pop. Eles são um folk rock. Mas eu realmente gostei. Mas a última banda, Atlantis, eu achei que eles eram muito bom. Muito bom. Você acha que? Eu não gostei muito bem. Eles eram muito lourdes. Sim, talvez. Eu tenho alguns deles musicos no meu celular. Não sei mesmo. Aqui, esse. Essa é uma das músicas. O queELLhram? N Nixon. Eu já ouçoED algumas pessoas. Não sei já. Eu já não gostei. Geste muito ainda. Fui para uma música de música. Ok, mas não Atlantis. Ok, não Atlantis. Eu prometo. Então, o que você achou disso? Você gostou disso? Sim, foi um bom concerto. Eu realmente gostei. Como você? Sim, eu também. Mas eu não gostei de todas as bandas. Não, eu não gostei. Eu não gostei de todas as bandas muito. Muito? Eu achava que elas eram bastante bom. Você? Mas todas as músicas eram as mesmas. Sim, eles realmente só tinham uma música. Sim, mas a cantora era tão boa. Ela tinha uma voz incrível. Sim, talvez. Mas eu só pensei que elas eram um pouco boas. E eu não gostei de todo esse tipo de música pop. Bem, eles não são realmente pop. Eles são um tipo de folk rock. De qualquer forma, eu realmente gostei deles. Mas a última banda, Atlantis, I thought they were really good. Really great music. Do you think so? I didn't really like them. They were too loud. Yeah, maybe. I've got some of their music on my phone. Here, listen. This is one of their tracks. What do you think? No, thanks. I've heard enough of them already. Home at last. I'm tired. How about some music? Okay, but not Atlantis. Okay, not Atlantis. Promise. Very good. Então, no início da cena, nós vemos aí o Dan e a Martina. Eles estão atravessando uma rua e aí passa um carro, né, de táxi. E o Dan chama. Taxi, taxi. Tá só chamando o táxi, né? Aí ele encosta lá na janela do motorista e fala Windsor Road, number 15, please. Windsor Road, number 15, é só o endereço. Ó, road tem a ver com estrada, via, e Windsor é o nome. Então, estrada, Windsor, ou Windsor Road, number 15, número 15, isso aqui é só o endereço dele, né, o endereço pra onde ele quer ir. Please, por favor. Aí o motorista, né, driver, motorista confirma, 15, Windsor Road. Então, número 15, na estrada Windsor, ou Windsor Road. Certo? E aí eles entram no táxi, se acomodam, né, e a Martina diz, that's better. Ó, better significa melhor, ele é o comparativo pra good. Good é um adjetivo irregular. Good significa bom, better, melhor é o comparativo, e o superlativo é best, ou melhor, tá bom? Então, better, melhor, ele é o comparativo pra good. That's better, isso está melhor, está melhor. Lembra que o that, além de significar aquilo, aquele, né, ser utilizado pra apontar algo que está fora do alcance ou longe da pessoa que está falando, também pode ser utilizado como que, como tão, e pra fazer menção a algo que foi dito ou que ocorreu anteriormente. Então, that's better, está melhor, né? Ana, eu poderia utilizar it's better? Sim, né, isso está melhor, está melhor do que antes. Então, that's better, está melhor. É como se ela estivesse falando assim, um bem melhor assim, né? Aí o Jen fala, tired, tired, cansada, tired, vem de cansado, né? Então, tired, cansada, yeah, a bit, yeah, a bit, bit vem de pouco, então a bit, um pouco. It's nearly twelve, it's nearly twelve, nearly, quase, aproximadamente. It's nearly twelve, então já são quase doze, tá escuro, né? Então, provavelmente meia-noite, já são quase doze, já são quase meia-noite. Work, tomorrow, work, vem do verbo trabalhar, também pode ser utilizado como trabalho, e tomorrow, amanhã, tá? Esse work tomorrow, lembra que é uma conversa mais informal, né? Então, ah, work tomorrow, trabalho amanhã, tenho que trabalhar amanhã. I work tomorrow, eu trabalho amanhã, né? Se a gente fosse colocar aí sujeito, verbo, enfim. Então, work tomorrow, trabalho amanhã. So, what did you think of it? So, what did you think of it? So, então, so, ele pode ser utilizado como tão, muito, e ele também pode ser utilizado como, então, para introduzir, né, assunto, sentenças, so, então, what did you think of it? Think, é o verbo pensar ou achar. Did, auxiliar, para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples, ele modifica o verbo principal, né? Então, did you think, você pensou ou achou, é como se ele estivesse conjugando o verbo aqui, tá? Lembre que nós vamos utilizar o did em frases interrogativas ou negativas, tá? Em frases afirmativas, você conjuga o verbo diretamente. Eu já vi o did sendo utilizado em frases afirmativas, isso aí acontece a mesma lógica do do, quando a pessoa quer dar ênfase naquilo ali, tá? Então, what did you think of it? o que você achou disso, ó, de, isso, disso, what did you think of it? O que é que você achou disso? Did you enjoy it? Did you enjoy it? Did you enjoy it? Enjoy, curtir, gostar, aproveitar, nós temos o did aqui, formando, né, a interrogativa, mesma lógica daqui. Então, você gostou, você curtiu, você aproveitou? Lembre que no inglês nós sempre precisamos referenciar pronome, objeto, então, você gostou disso? Disso que nós vamos descobrir, ó, yeah, it was a good concert, it was a good concert, foi, was, passado do verbo be, isso foi um bom show, concert vem de show, concert, né, no português, geralmente a gente falaria assim, é, gostei, foi um bom show, olha aí no inglês, né, perceber que a gente está utilizando it, então, it was a good concert, isso foi um bom show, foi um bom show, I really liked it, I really liked it, ó, então, I really liked it, eu realmente, really vem de realmente, de muito liked, verbo like, conjugado no passado, tá vendo? Frase afirmativa, então, eu já conjugo o verbo direto, I really liked it, eu realmente gostei disso, eu realmente gostei, how about you, how about you, how about you, eu estou devolvendo a pergunta, how about vem de que tal e sobre, you, você, então, how about you, e que tal você e você, né, yeah, me too, yeah, interjeição afirmativa, me too, eu também, né, me, pronome objeto para eu, too, também, então, me too, eu também, but I didn't like all the bands, but I didn't like all the bands, ó, o did, aí novamente, lembra que eu disse que o did era utilizado em frases interrogativas ou negativas, né, pois bem que é uma frase negativa, I did not, só que ele tá contraído, I didn't like, então, além dele colocar o like, né, o did, modificar o like, a gente ainda tem a negativa, então, I didn't like, eu não gostei, tá vendo, like sendo utilizado como se ele estivesse sendo conjugado no passado e ainda temos a negativa, então, I didn't like, eu não gostei, all, vem de tudo ou todos, the bands, bands, bandas, né, de, ou, a, os, as, artigo definido, então, but I didn't like all the bands, mas eu não gostei de todas as bandas, no, me neither, neither ou neither, tem caráter negativo e pode ser utilizado quando você quer dizer nem eu, eu também não e também pode ser utilizado quando não é nenhuma, nem outra opção, né, nenhuma das duas, então, nem esse, nem aquele, me neither, nem eu, eu também não, nem eu, I didn't like, eu não gostei, ó, I didn't like, já tinha aqui, então, eu não gostei, the first band, first, primeiro, primeira, band, banda, very much, very, muito, much, muito, então, very much, muito, muito, eu não gostei muito da primeira banda, não gostei tanto, assim, da primeira banda, really, really, sério, né, o really, além de ser utilizado como realmente, como muito, você também pode utilizar, pra demonstrar surpresa, né, então, really, sério, o mesmo, oh, I thought they were quite good, I thought, thought é o passado de think, pensar ou achar, então, tá vendo, frase, afirmativa, eu já conjugo o verbo direto, I thought, eu pensei que eles eram, were, passado do verbo be, quite good, quite, muito, good, bom, então, achei que eles eram muito bons, outra coisa, lembrando que think, ele é um verbo irregular, né, então, quando ele é conjugado no passado, ele sofre uma alteração na estrutura, vira thought, nós temos os verbos regulares, que são aqueles que recebem o ed, né, caso aí do verbo like, vira liked, e os verbos irregulares, que sofrem uma alteração na estrutura, isso se tratando de, simple past, que é passado simples, tá, então, I thought they were quite good, eu achei que eles eram muito bons, eu, eu achei, né, eu achei que eles eram muito bons, lembra que thought é o passado de think, pensar ou achar, então, eu achei que eles eram muito bons, né, did you, did you, oh, isso aqui é uma short question, né, short question, tem a mesma lógica que short answer, você utiliza quando você não quer reformular a frase toda, né, por exemplo, do you like ice cream, você gosta de sorvete, yes, I do, né, pra você não precisar falar, yes, I like ice cream, sim, eu gosto de sorvete, yes, I do, então, aqui, a Martina fala, eu achei que eles eram muito bons, você achou, né, did you, pra o them, não precisar falar, did you really think they were good, né, você realmente achou que eles eram bons, então, did you, você achou, but all their songs were the same, but all their songs were the same, but, mas, all, tudo, todo, todos, their, é adjetivo possessivo pra they, então, deles, delas, songs, músicas, were the same, were, passado do verbo be, same, mesmo, igual, então, todas as músicas deles eram iguais, eram as mesmas, né, mas, todas as músicas deles eram iguais, the same geralmente é o mesmo, ou então, igual, they really only had one song, então, they, eles, ou elas, really, realmente, only, apenas, had, passado do verbo, have, have é outro exemplo de verbo irregular, one, um, song, música, então, eles realmente tinham apenas uma música, eles realmente apenas tinham uma música, eles realmente tinham apenas uma música, yeah, but the singer, was so good, yeah, but the singer, was so good, yeah, but the singer, mas, o cantor, a cantora, singer, vem de cantor, cantora, eu sei que é mulher por causa do she aqui, né, lembra que no inglês, os substantivos não possuem gênero, né, então, às vezes eu vou precisar de um pronome lá na frente, pra eu saber se é homem, se é mulher, né, quando eu falo assim, my friend is coming, eu não sei se é meu amigo ou minha amiga, né, até que eu identifique pelo nome, eu compro o nome, enfim, então, but the singer was so good, mas, a cantora era, né, was, passado o verbo be, sou tão muito good, bom ou boa, como eu já sei que é mulher, mas a cantora era muito boa, she's got an amazing voice, she's got an amazing voice, she's got é o mesmo que she has, que no caso seria, ela tem, se você acompanha meu canal, você já me viu falar que, I've got, é a mesma coisa que I have, eu tenho, she's got, é só a construção pra she, I've got, you've got, she's got, he's got, então, she's got, ela tem, an amazing voice, amazing, incrível, voice, voz, então, she's got an amazing voice, ela tem uma voz incrível, yeah, maybe, yeah, maybe, maybe, talvez, but I just thought, they were a bit boring, but I just thought, just, além de ser apenas, somente, ele também pode ser utilizado como exatamente, pra dizer que algo acabou de acontecer, ou pra dar ênfase, tá, então, I just thought, eu apenas pensei, eu simplesmente achei, eu só achei, they were a bit boring, que eles eram, né, they were, eles eram, a bit, um pouco, boring, vem de entediante, maçante, chato, but I just thought, they were a bit boring, mas eu achei que eles eram um pouquinho chatos, né, um pouco entediantes, and I don't really like that kind of pop music, and I don't really like that kind of pop music, ó, I don't like, eu não gosto, né, I don't like, I don't like, eu não gosto, I don't really like, eu não gosto muito, eu realmente não gosto, that kind of pop music, that kind, that, como eu disse, pode ser utilizado, pra se referir a algo que foi citado anteriormente, pop music é o gênero musical, né, música pop, agora o kind of, ele tem vários significados, tá, aqui tá como tipo de, porque kind, pode ser utilizado como tipo, kind of, também pode ser utilizado como meio que, e aí já seria um vício de linguagem, tá, às vezes ele é utilizado aí, pra deixar uma frase mais informal, she's kind of cool, ela é meio que legal, né, she's cool, ela é legal, she's kind of cool, ela é meio que legal, tá vendo que se eu tirar o kind of, não altera o significado da frase, né, então, I don't really like that kind of pop music, então, o kind of, tá, que tem mais de um uso, aqui tá como tipo de, tá bom, that kind of pop music, aquele tipo de música pop, eu realmente não gosto daquele tipo de música pop, while they aren't really pop, they're sort of folk rock, well, bem, they aren't really pop, eles não são realmente pop, né, o gênero deles não é realmente pop, they're sort of folk rock, sort of, é um tipo de, é uma espécie de, então, they're sort of folk rock, eles são um tipo de, folk rock, é só outro gênero musical, anyway, I really liked them, anyway, anyway, enfim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, I really liked them, eu realmente gostei, né, o verbo like, conjugado no passado, I really liked them, eu realmente gostei deles, esse them é pronome objeto pra they, então, eu realmente gostei deles, but the last band, but the last band, mas a última banda, last, último, band, banda, mas a última banda, Atlantis, Atlantis, é o nome da banda, I thought they were really good, I thought, eu achei que eles eram muito bons, né, I thought they were really good, really great music, realmente ótima música, uma música realmente ótima, né, great music, ótima música, really great music, realmente ótima música, do you think so, do you think so, do you think so, é um jeito de confirmar, você acha mesmo, do you think so, você acha isso, né, você acha mesmo, lembra que a gente tem, eu acho que sim, I think so, e eu acho que não, I don't think so, I don't think so, pois é, então, do you think so, você acha mesmo, né, você realmente acha isso aí, I didn't really like them, I didn't really like them, então, I didn't like, eu não gostei, really, realmente, muito, então, I didn't really like them, eu não gostei muito deles, né, they were too loud, they were too loud, eles eram muito, né, too, muito, além de ser também, o too também é muito, e loud vem de alto, não alto de altura, alto de volume, né, de som, então, they were too loud, eles eram muito altos, eles eram muito parolentos, né, yeah, maybe, maybe, talvez, maybe, talvez, I've got some of their music on my phone, I've got, eu tenho, lembra que eu falei que I've got, mesma coisa que I have, some, algum, um, of their music, their, adjetivo possessivo para they, então, deles, delas, music, música, on my phone, no meu telefone, então, eu tenho algumas das músicas deles, eu tenho umas músicas deles, no meu telefone, hear, listen, hear, listen, hear, aqui, listen, ouça, ele entrega, né, o fone para ela escutar, então, hear, listen, aqui, ouça, listen, ouça, listen, vem de ouvir, escutar, this is one of their tracks, this is one, this is one, este é um, esta é uma, tracks, seriam faixas, né, uma das faixas musicais, então, uma das músicas, of, their, of, de, do, their, deles, então, esta é uma das músicas deles, né, das músicas deles, esta é uma das faixas deles, esta é uma das músicas deles, what do you think, what do you think, o que você acha, né, what do you think, o que você acha, no thanks, não obrigada, no thanks, não obrigada, I've heard enough of them already, I've heard enough of them already, sujeito, verbo have, e verbo no participio, present perfect, quais são os usos do present perfect, algo que acabou de acontecer, algo que aconteceu no passado, mas não importa exatamente quando, porque o que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu, algo que até o presente momento aconteceu, ou não aconteceu, ou aconteceu múltiplas vezes, ou algo que começou no passado e ainda dura no presente, eu sempre gosto de dar o exemplo de trabalhar na firma, né, eu trabalho na firma desde 2004, então comecei a trabalhar lá em 2004 e ainda trabalho até hoje, algo que começou no passado e ainda dura no presente, I've heard, heard é o participio do verbo hear, ouvir ou escutar, então, I've heard, se você for desmembrar e traduzir literalmente, eu tenho escutado, eu escutei enough, o bastante, o suficiente, of them already, already é utilizado como já, indica algo que já ocorreu, ou algo que aconteceu mais cedo do que o previsto, tá, muito utilizado como presence perfect, I've heard enough of them already, eu ouvi o bastante deles já, eu já ouvi o bastante deles, eu já escutei o suficiente deles, eu tive o bastante deles, certo, e aí ele chegou em casa e a Martina diz, home at last, ó, last, lembra que eu tinha dito que tem a ver com último, last também pode ser durar, tá, at last significa, enfim, por fim, finalmente, não confunda at last com at least, at last, enfim, finalmente, at least, pelo menos, ao menos, então, home at last, em casa, finalmente, né, enfim, em casa, home at last, I'm tired, I'm tired, eu estou cansada, né, a Martina que tá falando, I'm tired, eu estou cansada, how about some music, how about some music, how about que tal e sobre some music, some, algum, um, music, música, então, que tal uma música, ok, but not Atlantis, ok, but not Atlantis, ok, mas não Atlantis, né, não há banda lá, então, but not Atlantis, ok, not Atlantis, ok, não Atlantis, Atlantis, não, né, então, mas não Atlantis, Atlantis não, ok, not Atlantis, ok, Atlantis não, promise, promise, prometo, né, promise, prometo, very good, então, eu vou deixar a cena aqui novamente, pra você assistir, conferir o vocabulário, se você quiser fazer download do áudio, ou da transcrição, basta você acessar o nosso site, pra acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição, ou fixado no primeiro comentário, ok, então é isso, eu espero que você tenha gostado, bons estudos, e até o próximo vídeo. Taxi, Winter Road, number 15, please, 15 Winter Road, That's better, Tired? Yeah, a bit, it's nearly 12, work tomorrow, so, she's got an amazing voice, Yeah, maybe, but, I just thought they were a bit boring, and I don't really like that kind of pop music, Well, they aren't really pop, they're sort of folk rock, anyway, I really liked them, but the last band Atlantis, I thought they were really good, really great music, do you think, do you think so? I didn't really like them, they were too loud, yeah, maybe, I've got some of their music on my phone, here, listen, this is one of their tracks, what do you think? No thanks, I've heard enough of them already, Home at last, I'm tired, How about some music? Okay, but not Atlantis, Yes, Okay, not Atlantis, promise,